Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora, vocês terão uma imersão prática no mundo da transformação digital para engenheiros, com conteúdos e tendências exclusivas. Estamos recebendo vários convidados muito especiais aqui. E eu sou a Mariana Kobayashi, estou acompanhando vocês por esse curso de transformação digital para engenheiros. Eu sou engenheira química e trabalho há cinco anos na área da energia. E hoje trabalho com transformação digital, implementando ferramentas de business intelligence, de análise de dados, integração de dados, entre outras ferramentas, analisando os dados para trazer valor para os negócios. E hoje nós teremos o prazer de receber o Lucas Costa, que é engenheiro de produção pela Universidade Federal Fluminense e mestre em engenharia de produção e sistemas computacionais, também pela UFF. Ele possui diversas experiências na área de gestão de qualidade, melhoria contínua e atualmente está trabalhando com transformação digital na área de digitalização de processos. Seja bem-vindo, Lucas. Opa, tudo bom, Mariana? Tudo ótimo. Nós que agradecemos, é um prazer tê-lo aqui conosco e conversar sobre esse tema tão importante, né? E também a gente vê que na prática você também está vivenciando do isso e vendo como é importante também para você, né? Então, queria começar aqui já introduzindo para o pessoal o que a transformação digital tem trazido, né, para a engenharia de produção. Então, deixe você se apresentar brevemente, né, a sua faculdade e já começar com esse tema. O que a transformação digital tem trazido hoje para a engenharia de produção, de forma geral, que você já pôde vivenciar? Obrigado. Obrigado de novo aí pelo convite. Falando um pouquinho de mim, então, já fiz uma boa introdução, né, sou engenheiro de produção aí formado pela Universidade Federal Fluminense e venho, também sou mestre da engenharia de produção, né, e atuando nessa parte de transformação digital aí mais ou menos nos dois anos, né? Para a engenharia de produção, que é uma das engenharia, já costumo falar que é uma das mais amplas, se não for a mais ampla, né? Ela possui dez vertentes, dez áreas de atuação e a transformação digital praticamente impacta em todos esses pilares da engenharia de produção, né? E como você bem disse, eu venho sofrendo aí com isso na prática, né? Desde que eu fiz uma mudança aí de carreira, né, eu venho atuando então direto nessa parte de transformação digital e mais especificamente nessa área de digitalização de processos, né? Então, a engenharia de produção, por ser uma engenharia muito ampla e possuir inúmeros processos, né, a atuação direta em inúmeros processos e melhoria contínua desses processos, tem isso dentro da sua essência, a transformação digital vem justamente para poder suprir essa necessidade que começou a surgir nessa nova mentalidade das empresas, né? Em buscar serem mais ágeis, em buscar melhorar a comunicação junto com seus clientes, né? Tudo isso que a tecnologia vem para poder agregar e melhorar as atividades dentro da empresa. E o perfil do engenheiro de produção, da engenharia de produção é justamente esse, resolver problemas. E contar com a tecnologia como aliada acaba facilitando todo o processo, né? Então, acho que a transformação digital auxilia justamente nisso. Gostei muito do que você falou, né? De trazer melhoria para o dia-o-dia das pessoas, para o que eles estão já executando, né? Então, sempre lembrando aqui, para todo mundo que está assistindo a gente, que a tecnologia veio para ajudar a gente, não para substituir necessariamente cargos, né? E tarefas e mandar a gente embora. Não, é muito pelo contrário. Assim, você vai ter mais tempo para fazer outras atividades, outros cargos vão ser criados. Então, acho que realmente veio para ajudar e a gente tem que usar da melhor forma. E concordo com você sobre o que você falou de engenharia de produção, né? Ser muito amplo e conseguir usar o digital de várias formas, né? Hoje estou na energia, na engenharia química, a gente consegue usar muito. Mas vocês aí da engenharia de produção, acho que conseguem usar mais ainda. Acho que de uma forma muito mais ampla. E a gente vai contar um pouco mais aqui hoje, né? Vai ser super interessante. Olhando um pouco mais para a sua carreira agora, você poderia contar para a gente quais foram os acontecimentos mais marcantes, que foram impactados pela transformação digital durante a sua carreira? E como foi se adaptar a todas essas mudanças? É até interessante essa pergunta, Mariana, porque nessa movimentação que eu fiz recentemente, né? Recentemente eu falo que eu tenho mais ou menos uns dois anos. Então, eu vim justamente para atuar na parte de transformação digital dentro da organização na qual eu atuo. Então, a organização, assim como todas as outras, está se movimentando justamente para poder atender a essas novas tendências, né? E eu vim justamente para poder suprir uma dessas necessidades, que é a digitalização de processos. Então, imagina que a gente tinha inúmeros processos que aconteciam ainda em papel, em formato físico. E essa movimentação, ela acabou sendo muito relevante, porque, imagina, no meio de uma pandemia como surgiu, né? A gente tem que se adaptar ou a gente tem que ficar em home office e não ter como enviar processos ou papéis para pessoas assinarem. Então, esse processo de transformação, todo esse trabalho no qual vem desempenhando, acabou ajudando e acelerando o processo de digitalização e também facilitando todo o conhecimento sendo dissipado dentro da organização como um todo. Então, esse foi um dos gaps na qual acho que todas as empresas sofreram, né? E foi acelerado por conta da pandemia. Então, aquelas empresas que buscavam tentar atender todas essas necessidades de uma maneira mais rápida ou acelerada, acabaram passando um pouco menos sofrido por essa parte da pandemia, né? Mas, assim, esse meu processo de digitalização, ele acaba auxiliando muito. Hoje, eu vejo um número retorno positivo dentro dos processos, dentro da organização, né? Que justamente facilita o trânsito das informações sem ter perda, como a gente tinha inúmeras ineficiências de processos antigamente. Então, esse é só um exemplo, né? Da parte de digitalização de processos, mas existem inúmeras outras ferramentas que acabam facilitando, né? E nos auxiliando no dia a dia é muito guinado pela parte da transformação digital. Mas, de forma mais pessoal, talvez, de competências pessoais suas, tanto socioemocionais quanto técnicas, né? De ferramentas. O que você acha que foi mais difícil? Por exemplo, eu hoje aqui não sou obrigada a lidar com o DevOps, mas ajuda muito eu entender o que é essa metodologia DevOps, quais são as ferramentas para a gente conseguir implementar e continuar produzindo e colocando em produção tudo isso. Então, é algo, é um plus, assim, sabe? É algo bom para o meu perfil, para a minha carreira, mas tem outras ferramentas que eram indispensáveis, assim, para eu conseguir esse cargo que eu estou. Você tem algumas histórias, assim, para contar para a gente? O que foi necessário? O que foi uma coisa legal de se ter? Acho que, por exemplo, uma coisa que me facilitou muito essa transição de carreira, né? Falando lá atrás, foi ter a visão ampla de processos. Então, que acho que é uma das coisas que a engenharia de produção traz para quem faz esses serviços nesse curso, né? Então, a visão de processo acaba facilitando muito nessa parte de transformação digital. Então, já é um pouco positivo para quem cursa engenharia de produção. E outra coisa que aí, sim, eu tive que me desenvolver bastante ou aprimorar o meu conhecimento foi na parte de programação. Apesar de a gente usar hoje, e estar disponível muitas ferramentas que utilizam low-code, né? Ou baixa a programação, mas, mesmo assim, a lógica de programação a gente precisa no dia a dia para que possa desenvolver, seja a digitalização de processo ou a análise de dados ou trabalhar com RPA, enfim. Tem algumas ferramentas que você precisa dessa lógica de programação para poder desenvolver esses processos, né? Então, uma coisa que eu tive que me desenvolver bastante foi justamente nessa parte de lógica de programação que uma coisa na graduação que não foi muito... eu não dei muita atenção, eu não dei muita prioridade até pela engenharia de produção ser um curso mais generalista, né? Então, foi uma coisa que eu tive que me aprimorar nessa parte de transformação digital, né? É uma habilidade, mas que eu precisei me aprimorar mas que não foi nada complexo, nada muito difícil e acho que todo mundo tem potencial para poder também se desenvolver nesse ponto, nessa habilidade. e como outras ferramentas também o Power BI é uma das ferramentas que eu utilizo bastante aqui dentro da organização então, são duas skills, assim habilidades que a gente precisa que eu recomendo fortemente para quem cursa engenharia de produção e que precisa seguir nessa área que já é uma tendência, né? Então, que precisa de fato desenvolver. Sim, com certeza, né? Acho que esses dois pilares, assim, né? De você ter um pensamento computacional entender um pouco como funciona ter essas competências transversas é bem importante e também essas ferramentas de mercado, né? Como o Power BI estão crescendo muito no mercado e o que eu vejo bastante aqui também, Lucas é que as equipes são bem diversas, né? Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma solução digital realmente para a área industrial química então, vai ter que ter o desenvolvedor vai ter que ter uma pessoa de gestão de projetos seja o framework qual for, né? Seja o método de trabalho qual for vai ter que ter um engenheiro que vai entender realmente do que o cliente está precisando e você, no seu dia a dia também percebe isso tudo? Como que são as equipes de trabalho que você está dentro, né? Você tem uma ligação forte com o cliente ou você acha que isso ainda é algo que tem que se desenvolver? Acho que você tocou num ponto fundamental, Mariana porque um dos pilares da data de formação digital é trabalhar com, trouxe, na verdade, a torna essa questão da agilidade, né? questão de metodologias ágeis, conhecimento sobre gestão de projeto ágil e dentro, inserido nesse contexto justamente está com equipes multidisciplinares então, aqui exatamente dessa forma hoje a gente tem um time chamado de digital, né? focado com pessoas com conhecimento de desenvolvimento outras focadas com mais de gestão, né? para gerir todas as etapas do processo e acho que isso é essencial para um sucesso positivo dentro de um projeto, né? Então, você ter pessoas com conhecimento diversos e que possam opinar e também agregar valor de fato para a entrega do negócio, né? Sem contar que a questão da gestão ágil de projetos traz justamente isso, né? Entregas constantes de valor para os clientes então, a gente sempre preza estar junto e próximo, né? do cliente para poder entregar esse valor e também para entender justamente para verificar qual é o feedback que ele vai trazer e aí a gente pode sempre aprimorar aquilo que foi idealizado no primeiro momento então, acho que isso traz bastante benefício para estar perto do cliente para as entregas de valor constantes que a gente faz A gente vê uma dificuldade nisso aqui, viu? Nessa área bem industrial a gente vê essa dificuldade de se aproximar do cliente às vezes ele está muito imerso nas entregas do dia a dia, no operacional e aí, quando a gente vai implementar uma nova ferramenta e ter esse feedback dele fazer esse desenvolvimento próximo ele não está muito imerso nos nossos processos de desenvolvimento ou ele não tem muito tempo então, é algo assim que pelo menos no meu ecossistema na minha realidade é bem difícil e se ficar atento aí, né? A respeito... Se você quiser comentar, pode comentar Acho que é um ponto bem interessante quanto a isso também e aí, mais uma dica para quem está assistindo, né? Em relação a uma habilidade que as pessoas também dessa área da engenharia de produção que queiram se interessar nessa parte da transformação digital é o ponto da negociação já que você vai estar lidando com várias pessoas dentro do seu time e também com pessoas fora, né? Que seriam os clientes enfim, os stakeholders do negócio Então, o poder a habilidade de negociação ela é bem importante justamente para isso você saber vender o seu projeto e também lidar com os conflitos que são naturais dentro de qualquer organização Então, acho que é uma dica bem interessante para quem quer seguir nessa área Muito legal Isso aí Também concordo E olhando um pouco mais para a engenharia de produção e para as tarefas que vocês desempenham no dia a dia eu sei que são bem diversas, né? Mas você teria alguns exemplos de principais gaps principais pontos a serem trabalhados e que podem ser otimizados com a transformação digital? Tem, sim Acho que um bom exemplo como você bem disse você tem engenheiros de produção que atuam na parte de gestão mas você tem engenheiros de produção que também atuam dentro do chão de fábrica E dentro do chão de fábrica a gente vê o número número de pessoas trabalhando com a metodologia do Lean Manufacturing por exemplo que é uma das coisas que ajudam bastante a questão de otimização a questão de produtividade e um dos pontos que hoje eu vejo e já vi isso na prática sendo aplicado por exemplo a gente vê no chão de fábrica os colaboradores os funcionários tendo que fazer anotações para poder medir justamente o seu hora a hora por exemplo e depois eles tinham que repassar essas informações para uma planilha em Excel para poder aqueles dados serem trabalhados e terem as respectivas análises então a transformação digital ela justamente auxilia pode auxiliar justamente nesse ponto onde aquela anotação do colaborador de gestão de fábrica ele já pode ser de fato feita já direto no sistema então você já tem aquele dado de maneira automática sem ter que um outro passo você ter que despender um tempo para poder retirar aquela informação e planilhar então é uma das formas mais eficientes para que você tenha velocidade da informação você otimiza o processo do chão de fábrica até a gestão para que eles vão ter os dados de fato on time e poder trabalhar e ser mais efetivo na solução dos problemas então acho que esse é um dos melhores exemplos que consegue consigo trazer aí para poder ilustrar a atuação do engenheiro de produção para poder linkar com a parte de transformação digital então acho que esse é um bom exemplo que as pessoas podem ficar até atentas que podem aplicar isso no dia a dia de maneira bem simples até antes da gente passar para as perguntas aqui do público eu queria fazer uma última pergunta um pouco mais ligada à técnica que você falou de RPA você poderia explicar em pouquíssimas palavras para o pessoal aqui o que é o RPA o que você pode automatizar e mais ou menos assim o que significa então vamos lá RPA é mais uma assim em inglês para Robot Process Automation automação de processos via robô e o que qual é o princípio do RPA é que você em mais atividades seja de qualquer departamento você vai ter muitas atividades repetitivas que não agregam valor então o robô essa ferramenta chamada RPA vem justamente para poder solucionar isso o robô ele vai executar justamente essas atividades repetitivas dando tempo para que as pessoas possam focar naquilo que agrega valor então se eu tinha uma pessoa que era responsável gastava duas horas do seu dia para pegar um dado colocar planilhar esse dado e depois carregar sei lá um sharepoint ou em algum outro lugar uma pasta dentro do servidor isso pode ser facilmente executado pelo robô então a partir desse momento essa pessoa agora ela para de fazer essa atividade que não agrega valor não é uma atividade totalmente manual e agora ela pode focar aonde agrega valor para o negócio seja em uma análise ou seja de fato entendendo a necessidade do cliente então o RPA é uma crescente está em uma crescente muito grande e existem inúmeras possibilidades para o engenheiro de produção atuar justamente nessa parte de desenvolvimento também e nessas análises desses dados que vão ser gerados acho que é uma rápida pincelada sobre a RPA muito bom obrigada Lucas eu vou passar agora para as perguntas do público tem uma primeira pergunta da Laís Vitória de Itabaiana Sergipe a indústria 4.0 está cada vez mais no hype na moda nesse contexto quais principais tecnologias digitais podem revolucionar a forma de trabalho na engenharia de produção acho que você já citou algumas delas mas se quiser complementar um pouquinho talvez possa também depois completar algo sobre a indústria em si com certeza acho que a gente eu já citei como você falou algumas delas mas acho que a parte da inteligência artificial e também da questão da machine learning são algumas ferramentas que estão dando essa guinada nessa parte da indústria 4.0 então eu já não vivencio muito isso na prática mas eu sei que na minha organização e em várias outras empresas tem se falado cada vez mais sobre essa parte de machine learning e inteligência artificial que vem justamente para poder otimizar as fábricas do futuro e a indústria 4.0 em geral então acho que são duas ferramentas e duas metodologias que podem ser utilizadas facilmente para suprir essa parte da indústria 4.0 sim com certeza acho que todas essas ferramentas que vão ajudar a ganhar tempo trazer valor para o negócio e liberar tempo dos funcionários para que a gente possa fazer outras coisas vão ajudar bastante e por exemplo seguindo essa linha de machine learning aprendizado de máquina e inteligência artificial realmente a gente tem por exemplo aqui uma aplicação que ajuda a encontrar caminhos de logística mais rentáveis então a gente tem na nossa planta industrial várias possibilidades onde o produto pode passar então o produto pode entrar em uma unidade para outra ou uma maior quantidade para uma unidade ou menor quantidade para outra ficar um tempo esperando não ficar esperando ir para um tanque não ir para o tanque então tem várias escolhas que também é muito ligado com a engenharia de produção você ver caminhos logísticos dentro da planta e a gente no meio de refinaria isso é muito importante para a gente aí uma das aplicações é ajudar a encontrar o melhor caminho isso pode ser feito com otimização programação mesmo otimização mas a gente tem tentado trazer um pouco de machine learning um pouco de inteligência artificial para analisar esses caminhos construir um modelo superior assim que vai ajudar a orquestrar tudo isso mas realmente pensando em ganhar tempo eficácia para as pessoas poderem fazer outras atividades que agreguem mais valor temos mais uma pergunta Lucas do Mauro Oliveira de Juiz de Fora Minas Gerais qual conselho você daria para estudantes que assim como eu precisam se preparar para liderar essa transformação digital na engenharia boa excelente pergunta acho que se eu estivesse me formando ou estivesse bem próximo de me formar nos próximos anos eu focaria justamente em uma dica que eu dou procurem pelas habilidades em destaque nesses próximos anos o Fórum Mundial Econômico ele liberou 15 habilidades que vão estar super em alta até 2025 então acho que é um bom ponto de começo para você se ingressar ou liderar futuramente a parte de transformação digital e dentre delas já destaquei alguns que é a parte de negociação então acho que qualquer hoje engenheiro principalmente de produção precisa desenvolver essa habilidade até para que os seus projetos avancem dentro da organização você precisa desenvolver essa habilidade a parte de programação de linguagem de programação acho que ela é fundamental também nos dias de hoje como eu já disse também apesar de todas as ferramentas serem baseadas em low coach mas você precisa ter essa lógica de programação muito bem estruturada e também o foco sempre em soluções de problemas então cada vez mais acho que a Mística sempre fala que engenharia de produção é a engenharia que foi feita para resolver problemas então acho que essa ideia se mantém ainda mais nos dias de hoje então ter sempre foco em soluções de problemas acho que é essencial ter essa habilidade de saber resolver problemas complexos acho que é uma das maiores tendências daqui para frente então acho que isso é fundamental são algumas habilidades de soft skills que vocês precisam desenvolver com o passar do tempo então essas são as principais dicas que eu dou e que eu preferiria desenvolver se eu estivesse bem próximo de me formar nos próximos anos então acho que são dicas que vão agregar bastante para vocês muito legal e sobre ferramentas eu tenho uma pergunta minha aqui quando você entrou nesse seu cargo voltado para a transformação digital como que foi a sua formação você o pessoal da empresa abriu os braços e te acolheu falou Lucas vamos lá a gente vai te dar esse treinamento vamos te ajudar aqui ou você foi muito mais sozinho atrás você acha que hoje no mercado as empresas estão abertas a ensinar esse engenheiro que está querendo entrar na transformação digital ou você acha que as pessoas têm que ter muito mais ação e ir de encontro primeiro a esses conhecimentos fora do ambiente de trabalho como é que você vê o mercado acolhendo as pessoas olha é até uma boa pergunta Mariana porque no meu caso específico acho que foi um pouquinho dos dois como eu estava migrando de uma área que eu vim da minha base era a qualidade então engenharia de qualidade então eu já tinha um forte conhecimento nessa parte de processos então desde entender o fluxograma em si de todo o processo eu já tinha uma bagagem muito forte em cima disso o que me auxiliou nessa nova etapa da minha carreira entretanto sim de fato a empresa me auxiliou em questões de conhecimento para a ferramenta específica que a gente utiliza na digitalização de processos então esse desenvolvimento eu tive com o auxílio da empresa entretanto eu sempre fui buscando novos conhecimentos até para poder agregar o meu currículo então eu não me limitei quanto a isso eu comecei a fazer uma pós em transformação digital e inovação busquei fazer cursos voltados para a parte de metodologias ágeis então fiz um treinamento em Kanban fiz um treinamento mais específico em DevOps por exemplo então acho que é um misto e acho que um dos pontos mais importantes também é você nunca ficar na dependência da organização então se a organização não te prover por algum motivo algum treinamento específico que você acha que é válido hoje a gente está no mundo da internet onde você tem conhecimento disponível a um baixo custo então é uma das melhores formas de você se capacitar nunca depender da empresa para que você possa evoluir na sua carreira afinal a carreira é sua e não da empresa então é você que tem que definir a sua jornada de desenvolvimento pessoal então óbvio que a empresa vai te auxiliar vai te dar alguns cursos enfim vai te beneficiar em alguns pontos mas isso nunca pode ficar somente na dependência da empresa sempre tem que ficar sobre sua responsabilidade então busque novos conhecimentos nunca esteja satisfeito com o conhecimento que você aprendeu hoje até porque a evolução está cada vez mais rápida o que a gente aprende hoje amanhã pode ser que já criou ser uma coisa nova é verdade falando de tecnologia as coisas acontecem muito rápido o engenheiro que está lá no chão de fábrica ele tem um tempo latente de transformação muito mais lento do que alguém que está trabalhando com tecnologia a tecnologia muda tão rápido os tipos de linguagem de programação as ferramentas de mercado então assim tudo evolui muito rápido então a gente tem que se adaptar e também não ficar preso todas as ferramentas que a gente estava acostumado a usar antes isso eu vejo muito os meus colegas mais velhos e fica aqui então um alerta para todo mundo que está escutando a gente que as coisas mudam muito rápido então a gente tem que estar aberto flexível adaptável para conseguir correr atrás dessa mudança também e se adaptar e trazer isso tudo para os nossos colegas às vezes a gente viu uma coisa super legal pode trazer durante um curso de Power BI o pessoal me perguntou Mari, como é que você começou a usar e como é que você trouxe essa ideia na sua equipe como é que eu posso trazer para o meu chefe faz um teste pega um exemplo concreto faz um teste com uma versão gratuita depois você mostra para ele vê se o cara gosta se alguma coisa que possa resolver o problema de vocês que às vezes pagar direto a empresa não vai querer então ter uma ideia do que vai trazer mas é bem isso que você falou você ir atrás desse conhecimento claro que o cargo que você está se ele tiver ferramentas específicas você vai receber esse treinamento você vai aprender a trabalhar com a sua equipe mas tem muito essa questão de proatividade também nessa área de digital até por a gente ser engenheiro voltado também para uma parte não negócios mas eu digo business e negócios no sentido de ser o core business da empresa a gente ser voltado para o valor que a empresa está gerando e não só para a tecnologia então normalmente nós engenheiros de forma geral a gente está voltado para esse lado e quando a gente quer trabalhar lá nos dois é sempre um desafio mas eu acho muito legal esse desafio queria deixar um espaço aqui Lucas te agradecer muito já desde já deixar um espaço para você também deixar uma última mensagem contar para todo mundo aqui como que as pessoas conseguem te achar nas redes sociais no LinkedIn então deixar um espaço aberto aqui para você bom obrigado Mariana e a Voito pelo convite deixo aqui aberto para todo mundo que quiser tirar alguma dúvida ou quiser se aprofundar em cima desse conhecimento sobre transformação digital mais direcionada para a engenharia de produção enfim podem procurar lá no LinkedIn está com o meu nome Lucas Costa só lembrar que tem mais um C aí no Lucas então não tem muita não tem muita concorrência nesse ponto e também nas redes sociais para quem quiser no Instagram então basta procurar lá como engi underline Lucas Costa tudo junto então vocês também vão poder me encontrar por lá eu sempre estou trazendo conteúdo relevante e associado a essa parte de engenharia ligada à tecnologia que eu acho que tem tudo a ver quanto a esses pontos mas eu deixo também muito obrigado pelo convite espero ter agregado de alguma forma durante esse bate-papo muito obrigada Lucas foi super interessante muito legal trazer esse conteúdo aqui para o pessoal acho que a transformação digital está presente em várias áreas em várias profissões tarefas cargos e a engenharia de produção não está de fora está super dentro está precisando muito de profissionais que consigam trabalhar toda essa parte de digital de transformação de processos e também de tecnologia novas ferramentas então foi super interessante obrigada pessoal espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima tchau, tchau tchau